No Divina Receita dessa semana, a chefe Olga Bongiovanni nos traz um delicioso tempurá de legumes. Receita fácil, prática e que pode ser feita com o que você tem em casa. Você come com a mão assim, você pode colocar um molhinho, pode. Eu gosto muito com mostarda. Bom, né? Você não pode perder, pegue seu caderninho e a noite. É nesta terça, às 9h05 da noite, no canal 180W Zanetti. Esta é uma parceria com a TV Evangelizar.